A dupla do Piseiro chegou metendo pressão, junto com Rodolfo Moura e monstros do forró, junta a comitiva mulherada e partiu cavalgada a tomar cachaça com limão. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada, bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada, bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. É a dupla do Piseiro, meu patrão! César e Ricardo, a dupla do Piseiro! Eu já tô traiado, o put não já tá no pé, chapéu na cabeça, rodeado de mulher. Vem que a festa é louca, não pode faltar ninguém, vem que é cavalgada, aqui a galera se dá bem. Vem no clima, que isso aqui tá muito bom, na batida vem curtir o nosso som. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada, bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada, bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. E vem chegando juntinho com a gente, monstros do forró, partiu cavalgada com César e Ricardo. Vem, deixa comigo meu patrão, passe no cheque e deixe o pau dourar. Eu já tô traiado, o put não já tá no pé, chapéu na cabeça, rodeado de mulher. Vem que a festa é louca, não pode faltar ninguém, vem que é cavalgada, e a galera se dá bem assim. Vem no clima, que isso aqui tá muito bom, na batida vem curtir o nosso som. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada, bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada. Bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada. Bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. Hoje é dia de Piseiro, hoje é dia de balada. Bora dançar, bora curtir, partiu cavalgada. Valeu moço do forró e do doutor Moura Obrigado aí pela parceria Aqui até pouco papai César e Ricardo, a dupla do piseiro Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porração que vai tremer na multidão Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão E o chão levanta a porta Dançando ao som desse forró Faça um fone e um batidão Vamos tremer o paredão Vem gatinha, vamos lá Vem comigo, vem bailar Levante a tampa e aumente o som E a galera fica louca Fica louca Essa galera vai dançar a noite toda Enlouquece Então pega a morena pra fazer o mexe, mexe Fica louca Essa galera vai dançar a noite toda Enlouquece Então pega a morena pra fazer o mexe, mexe Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão E o chão levanta a porta Dançando ao som desse borró Faça o fone e o batidão Vamos tremer no paredão Vem gatinha, vamos lá Vem comigo, vem bailar Levante a tampa e aumente o som E a galera fica louca Fica louca Essa galera vai dançar a noite toda Enlouquece Então pega a morena pra fazer o mexe mexe Fica louca Essa galera vai dançar a noite toda Enlouquece Então pega a morena pra fazer o mexe mexe Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão Alô gatinha, vem que eu quero ver Ao som desse piseiro a noite inteira remexer Alô gatinha, é pressão É esse porrazão que vai tremer na multidão Alô gatinha, vem que eu quero ver César e Ricardo Uma pancada de borró Abre o paredão que as minas querem dançar César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minas querem dançar César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minas querem dançar César e Ricardo vai tocar César e Ricardo vai tocar E quando toca tremem as novinhas tremem E os playboys chegando e a galera dançam E quando toca tremem as novinhas tremem E os playboys chegando e a galera dançam Quando o som do grave faz bum bum Ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bum bum Quando o som do grave faz bum bum Ela balança o bumbum Abre o paredão que as minas querem dançar César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minas querem dançar César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar, César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar, César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minhas querem dançar, César e Ricardo vai tocar E quando toca treme, as novinha treme, os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinha treme, os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinha treme, os playboys chegando e a galera dança E quando toca treme, as novinha treme, os playboys chegando e a galera dança Quando o som do grave faz bum, bum, ela balança o bumbum Quando o som do grave faz bum, ela balança o bumbum Abre o paredão que as minas querem dançar, César e Ricardo vai tocar Abre o paredão que as minas querem dançar, César e Ricardo vai tocar Segura, menina safadinha, é o novo hit de César e Ricardo, vem com a gente Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Solta o batidão e ela fica louca, louca pra dançar Solta o batidão e ela fica doida e começa a rebolar Solta o batidão e ela fica louca, louca pra dançar Solta o batidão e ela fica doida e começa a rebolar Com o dedo na boquinha, vai descendo até o chão, assim você me enlouquece Menina safadinha que começa a rebolar, assim você me mata desse jeito eu vou pirar Com o dedo na boquinha, vai descendo até o chão, assim você me enlouquece Menina safadinha que começa a rebolar, assim você me mata desse jeito eu vou pirar Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Solta o batidão e ela fica louca, louca pra dançar Solta o batidão e ela fica doida e começa a rebolar Solta o batidão e ela fica louca, louca pra dançar Solta o batidão e ela fica doida e começa a rebolar Com o dedo na boquinha, vai descendo até o chão, assim você me enlouquece Menina safadinha que começa a rebolar, assim você me mata desse jeito eu vou pirar Com o dedo na boquinha, vai descendo até o chão, assim você me enlouquece Menina safadinha que começa a rebolar, assim você me mata desse jeito eu vou pirar Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Vem dançar e vamos balançar, é César e Ricardo, agora o trem vai esquentar Vem curtir a nova sensação, é o balanço do forró e você não para não Vem dançar e vamos balançar, é o balanço do forró e você não para não É pra balançar, é César e Ricardo Ela faz o que você não faz, ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta, ela tá de olho no que é seu Corpo malhado, roupas curtas, quase semi-nur Se você brigar expulsa seu homem, ela não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça, mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta, já estamos divididos Provão não se esquece, gruda igual chiclete, amor de mim Piriguete, amor de mim Piriguete, amor de mim Corpo malhado, roupas curtas, quase semi-nur Corpo malhado, roupas curtas, quase semi-nur Se você brigar expulsa seu homem, ela não o deixa na rua Ela bagunçam a nossa cabeça, mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta, já estamos divididos Provão não se esquece, gruda igual chiclete, amor de mim Piriguete, amor de mim Piriguete, provão não se esquece Gruda igual chiclete, amor de mim Piriguete, piriguete Piriguete, provão não se esquece Gruda igual chiclete, amor de mim Piriguete, amor de mim Piriguete 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 Música Ela pirou Pirou porque eu sou gostoso e safadinho Segura, Jaime Ramos Esse é pipoco, hein? Isso é dupla do piseiro César e Ricardo A dupla do piseiro É bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto para amar Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou Ela pirou em mim Pirou porque eu sou gostoso e safadinho Pirou, pirou, pirou Ela pirou em mim Pirou porque eu faço de um jeito bem gostosinho É bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto para amar Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou Ela pirou em mim Pirou porque eu sou gostoso e safadinho Pirou, pirou, pirou Ela pirou, pirou Ela pirou em mim Pirou porque eu sou gostoso e safadinho Pisou, pirou, pirou Ela pirou em mim Pirou, pirou, pisou Ela pirou em mim Pirou porque eu faço de um jeito bem gostosinho Se inscreva no canal